Olá, galinha! Sejam todos, muito bem-vindos. O vídeo de hoje é Roblox, isso é o Simulator. E o ursinho da amiguinha vai participar do vídeo, pessoal. Gente, comprei o ursinho de gengibre. A amiguinha não aguenta nem esperar para o vídeo, né, amor? Foi, gente, com ansiedade. Meu Deus, que coisa que eu tô pegando a coisa da amiguinha, pessoal. Tá hiper-opê. Olha a minha raiva, amiguinha. Gente, terminei de fazer todas as missões do Onete, ele me deu um biscoito extremo. Aí deu para a amiguinha, deu para o abelho de raio. Foi. Também não aguentei e taquei. Não deixou para o vídeo, né, amiguinha? Não deixei para o vídeo, gente. Quando eu lembrei, eu já tinha tacado, já era. A amiguinha completou essa quest, eu vou pegar a quest, né, amiguinha? Eu tava aqui na Rinebí, amiguinha, pra ir pra Bucubi, né, amiguinha? Não é? Errei a abelha, pessoal. Errei a abelha, eu não vi. Vou matar o lobisomem. Casquinha, né, amiguinha? Casquinha? Por quê? Eu não vou tirar a pedra de mão de mel. Olha, o lobisomem te deu um biscoito de gengelho. Como é que eu vou chegar ali sem a amiguinha me dizer que estou? Como é que eu vou chegar ali? Eu vou pegar um disfarce. Eu não tô aqui, não. Pode vir. E esse disfarce? Ah, tá. Acho que o meu disfarce deu certo. Uma genelha estrela de início. Nossa. Piter. Gengibre. Gengibre deu certo. Deu certo? Garantido já. Legal. De coberta. Cola. Onde é que tá sendo cola? Aqui. Peguei a cola. Sem doce. Sem de doce. Pegou sem de doce? Não. Eu não sou de tapas. Chutei e errei. Do ladinho, velho. O doce e a geleia. Mas tá bom, você conseguiu o gengibre. É, amiguinha, você tá conseguindo esse gengibre. Olha o lobisomem, vai me atacar aí. Vou deixar que eu morrer, que tal, amiguinha? Não. Então eu vou enrocar o saco pra recolhação. Olha isso, amiguinha. Vai querer ainda vir aqui, amiguinha? Eu não. Aí, pessoal, o vídeo de hoje é doando 30 alvos dourados. O dourado, que é Gold Eggs. Amiguinha, deixa eu ver o... Pessoal, eu quero ver com a amiguinha, vai passar 53 minutos, amiguinha. Aí. Fazer o quê, né? Como é que fica, né, amiguinha? É. Então, pessoal, chegou o momento que vocês todos esperavam. Doando 30 alvos dourados, pessoal. Então, peguei os presentes dos... Pessoal, porque tu não sabe que isso não dá presente, né? De uma curiosidade, pessoal. E quando você compra o cestinho de gengibre, Você ganha um biscoito de treino, falou que a amiguinha ganhou. Ah, é? Aqui na loja diz que é dois, mas a gente só recebeu um, né, amiguinha? Não sei por quê. Cara, é, já que eu preciso ficar na loja do cloro. Vamos ver, né, amiguinha? Eu não vou pra lá. Eu vou, não. Fiquei então, amiguinha. Vou pra lá do cara. Vamos voar, né, amiguinha? Deu tempo? Ah, é tempo aqui, claramente. Porque... Mas é doido mesmo, né, amiguinha? Olha, minha máscara tá com o fogo lá do seu vídeo, já matou, amiguinha. Não vou nem ficar aí, já matou. O gengê. Deu pra lucrar um espinho. E, amiguinha, tô chegando. Tô chegando. Amiguinha, vamos doar os ovos dourados, pessoal. Vá, taca tudo aí. Taca todos que tiver. Não, é só o dourado. Pessoal, antes de eu doar, Deixa o like e se inscreve no canal, né, amiguinha? E ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos, né, amiguinha? Isso, gente. E bora lá, sem enrolação. Pá! Doado, pessoal. Vamos lá, pessoal, pegar. Doar. Cabuloso, amiguinha. Sete e sete milhões. Oito buchos na pimenta. Sete buchos no cap. Oito buchos no Sunflower, que é girafol, isso. Oito buchos no pimenta. Será que a amiguinha tem uma coisa dessas, pessoal? Eu não sei. Só olhando aí. Pessoal, digite nos comentários. Sim ou não, né, amiguinha? Vamos lá. Começar pelo inicial. Quem disse sim já acertou, né, pessoal? Já tem no pimenta e já era. Já ganhou, quem disse sim, né, amiguinha? Isso. No cacos também tem. É, pessoal, é só isso. Meu Deus, amiguinha, 300 mil. Vamos ver aqui as meias, né, amiguinha? Meu Deus! O mocinho pegou o feijão e o ticket. Vamos lá plantar uma plantinha lá. Pris plantinhas que a amiguinha tá precisando de coco. Se a amiguinha puder lucrar um pouquinho na minha conta, é isso. Pelo menos um, eu fico muito. Pelo menos um já tá ótimo. Plantar. Pelo menos um deve conseguir, né? Nossa. Tem que tacar uma nuvem, não tem jeito. Desculpa, mas... Vamos lá, amiguinha. Recolhe tudo, hein? Não, só vai dar pra... Se der, só vai dar pra pegar... Peguei um pouquinho na conta da amiguinha agora. Sem a planta. Só vai dar pra pegar um pouquinho. Eu quero pelo menos um pouquinho, amiguinha. Você consegue? O caranguejo tá aí, ele me mata. O problema não. Vamos pegando um, eu ficar infeliz. Bom, um já tá bom. Amiguinha. Oi. Eu vou fazer uma meta de likes, né, amiguinha? No mínimo cinco likes, tá? Vamos ver se o pessoal consegue, né, amiguinha? Cinco likes já tá bom. Vamos lá. Pega aí, amiguinha. As coisas, vou me pegar pra você pegar. Zoeira, amiguinha. Tenta pegar. Pegou, amiguinha? Eu confundi, esqueci. É que a amiguinha pegou, pessoal. O caranguejo tá dando porrada na amiguinha. Não sei, pessoal. Não tô nem olhando pra amiguinha. Socorro, meu doutor, pessoal. É tanta porra que a amiguinha já tá ficando toda doida. Eu já falei... É, o mestre pega o meu drink. Pegou! Pegou, pegou o que eu vi. Ai, eu continuo... Ai, eu peguei, peguei. Boa, amiguinha. Boa. Um pouquinho pra mim. Não, eu peguei mais de um. Peguei três. Nossa, amiguinha. Ai. Nossa, amiguinha. Foi muito bom. Tenta no crepe novo, amiguinha. A última planta está aqui, dando sopa. Meu Deus. Tem drop, mas já vai acabar. Acabou o drop, né, amiguinha? É. O caranguejo não me deixa em paz. Agora é só esperar a planta nascer, né, amiguinha? Vou esperar você fazer todo o trabalho. Preguiça, não é, amiguinha? Não quero, não é, amiguinha? Não é preguiça, não. É medo de morrer mesmo. Ah, tá. Chega. Como é que tem algum coco? Ah, aqui. E, ó, pessoal. Pegar só um coco pra amiguinha, acabou. Peguei geleia, peguei coco, morri. Ah, que pronto, amiguinha, tenho pelo menos um, pessoal. Pelo menos um já fiquei a criança ali. Eu acho que eu devia deixar pra amiguinha pegar na minha conta. Não deixe, não, porque o caranguejo não deu. Não deixe, não deixe. Não era, amiguinha, que eu não peguei nenhum coco, nem todas essas plantas, amiguinha. Eu peguei só bebendo de troca. Ah, eu peguei coco, sim. Não era, amiguinha, eu peguei tanto coco que quase ficou com cento, cento e cinquenta, amiguinha. Galerinha, eu quero que vocês me digam uma coisa. Se vocês souberem, como é que fala com esse babomê que a menina é um presente e ele recusou? O que que tem que falar pra conversar com esse babomê? Eu sei lá, amiguinha. E, pessoal, se vocês souberem, digam nos comentários, não é, amiguinha? É. E se a gente descobrir, faremos um vídeo. Exatamente. Então, galerinha, eu vou terminando o vídeo aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Tô aqui no bandelho. Quem quiser jogar comigo, entre no meu discórdio, link na descrição, não é, amiguinha? É, gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, não é, amiguinha? Isso. Tchau. Tchau. Tchau.